Nós temos ao todo 20 inscritos, até o momento. Creio que ainda seja possível fazer uma inscrição manual. Mas isso nos alegra muito contar com a presença de vocês, com o interesse no contexto da discussão e da reflexão das ideias que esse pensador nos apresenta para refletir sobre a sociedade atual, as patologias da sociedade atual, os desafios que estão presentes no contexto da vida íntima, da vida social, da vida política, da vida econômica também. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre dois aspectos. O primeiro é de dizer muito obrigado pela presença de vocês numa semana atípica. Eu dificilmente participei de eventos num período de finalização do semestre acadêmico. Aqui na Unicinos, essa é a semana da comunicação de graus, de aula síntese e preparação para o grau C, que é na semana que vem. Então, nós temos bem poucos alunos circulando na universidade, mas é surpreendente quando nós gostamos de um tema como nós arrumamos tempo para ele. Então, somos vários aqui presentes e eu estou muito contente com isso. Parabéns, parabéns a todos vocês por participarem desse evento. Bom, e o segundo ponto, e daí eu já encerro, eu queria dizer que o grupo de filosofia, o nome do nosso grupo é Filosofia Política, Normatividade e Dialética, ele foi fundado em 2012. Então, nós já temos sete anos de vida e muitos de vocês participaram desde o começo desse grupo e, claro, antes dele, eu participava e ainda participo de um grupo chamado Dialética. Era mais com a liderança do professor Cirne Lima, que por muitos anos trabalhou aqui na Unicinos e em outras universidades também. Bom, mas em 2012, iniciamos com esse grupo, foi mais por minha iniciativa e os meus orientandos. E, na época, eu me recordo, em 2013, organizamos um primeiro evento que foi um evento com a presença do Charles Taylor. Então, foi muito interessante. Foi um evento que teve também uma parceria com o Instituto Humanitas e que suscitou uma série de debates e reflexões e, em grande parte, muito da produção e da reflexão que se desenvolveu foi a partir desse ano, de 2013. Depois, um outro evento maior que o grupo realizou foi também em 2013. Aquele ano foram dois eventos. Foi o da Sociedade Hegel, em parceria com a Sociedade Hegel, mas o nosso grupo organizou o Encontro da Sociedade sobre o tema Filosofia da História. Depois, em 2015, o grupo organizou também, em parceria com a Sociedade Hegel, um novo evento que versou sobre a lógica e cuja publicação de um texto saiu no início deste ano. Demorou bastante esse texto. É um livro intitulado Lógica e Metafísica em Hegel. Saiu pela editora Unicinos. Eu não trouxe ele, não tenho ele aqui na minha mochila, mas é resultado de um trabalho feito naquela época, em 2015, até no ano passado, 2018. Bom, no ano 2018, ano passado, o grupo de pesquisa organizou a primeira jornada de estudos Axel Honneth. Tivemos a participação de muitos de vocês e também de outras pessoas de fora. na oportunidade, o conferencista foi o professor Ricardo Criciúma, da URGS. Bom, na sequência, o nosso grupo organizou este ano, no mês de setembro, o colóquio, o 22º colóquio de filosofia. E o tema foi o mercado... Desculpe, normatividade e mercado. Então, essa dedicação e empenho na promoção de eventos, de debates, ela só é possível, claro, com a participação de todos vocês, alunos, que auxiliam também muito nas questões práticas e também, sobretudo, o que mais importa, que é a discussão teórica. Então, agora, este ano é o ano também de dois eventos, então estamos no último evento que o grupo está organizando. acho que não vai organizar nenhum mais até o ano que vem. No ano que vem, sim, aí já vamos pensar em outras atividades. Mas, então, este ano, vamos finalizar com a segunda jornada de estudos Axel Honneth. Eu vou logo agora passar a palavra para a Poliana, professora Poliana, que muito se empenhou, se dedicou à organização deste evento. Antes de finalizar, agradecendo ao conferencista desta noite, que é o professor Odair Kamat, que foi me orientando, que hoje trabalha na UCS, em Caxias do Sul, e que já se encontra aqui conosco. Então, muito obrigado pelo aceite. E aí já passa a palavra para a Poliana. Bom, eu reitero a fala do professor Inácio. Agradeço a participação de vocês nesta semana que é a típica de final de semestre. E nós ficamos muito contentes. É a segunda jornada. Então, a primeira foi o ano passado. E nós tivemos muitas discussões sobre esse autor ao qual o grupo de pesquisas se dedica. O Axel Honneth, ele é um autor, é um dos autores mais expressivos atualmente. que tem várias obras, luta por reconhecimento, sofrimento de indeterminação, direito da liberdade e a ideia de socialismo, são os dois aos quais a gente se dedicou no grupo no último ano, nos últimos dois anos. Mas é um autor de extrema importância, que faz determinados diagnósticos da sociedade e oferece determinadas soluções. E ele se insere na tradição da teoria crítica. E que é uma tradição que valoriza fortemente a interdisciplinaridade. Então, o professor Inácio já falava como o Honneth, ele é um autor que vai tratar de várias questões sociais, econômicas. Vai tratar das questões das relações políticas, relações familiares. E ele faz isso sempre através de um diálogo da filosofia com outras disciplinas. Então, nós nos alegramos muito também que essa jornada que a gente faz, ela tenha sempre a participação grande de outras áreas. Hoje a gente vai ter a participação dos colegas do direito também. E isso torna o debate muito rico quando a gente se dedica ao Axel Honneth. Eu só gostaria de falar que a gente vai passar a ata de presença. Então, vocês podem, como o professor Inácio tinha falado, se alguém não tiver feito a inscrição e quiser fazer, basta assinar o nome na ata, colocar o nome completo e aí as meninas do setor de... A Marina, que está ajudando a gente nessa organização, ela pode fazer isso pelo sistema. Eu vou falar um pouquinho da programação, só confirmar como é que vai acontecer e dar informação sobre algumas trocas, algumas substituições que a gente vai fazer. Então, agora a gente vai ter um bloco de comunicações com a participação do Giovanni Meinhardt e do Emerson de Lima Pinto. O Jackson Schlosser, ele não pôde participar, ele nos informou que ele não vai poder vir. Então, o Emerson, ele vai fazer a apresentação dele um pouquinho antes, vai fazer agora já. Depois a gente segue com outro bloco de comunicações com a participação do Thiago Zilli e do Cleverson Gomes Alves. E a gente também fez uma modificação que eu estou comunicando agora para o Marcelo, que eu vi que acabou de chegar. Então, eu espero que ele aceite de fazer a comunicação dele um pouquinho antes. A gente faz no mesmo bloco, então, o Thiago Zilli, o Cleverson e o Marcelo Lucas Sesco. E aí, nós fazemos o intervalo, depois nós voltamos com uma mesa redonda, com a participação do Joel Decote, com a minha participação. E aí, a gente tem a conferência de encerramento, como o professor Inácio falou, com o professor Adair Camat. Então, é isso. Eu espero que a gente tenha boas discussões. E eu convido agora a compor à mesa o Giovanni Meinhardt e o Emerson de Lima Pinto. Obrigada.